Olá senhoras e senhores, estamos aqui em Casimiro de Abreu, no distrito de Casimiro de Abreu, professor Souza, o Bruto está aqui embaixo das árvores, no local de descanso dele, entrou água ali na lona, tive que levantar a caçamba para tirar um pouco de água, um pouco de milho, e hoje nós vamos fazer uma manutençãozinha, colocar uma graxa ali na quinta roda, dobrar essa lona, e aqui pessoal, aqui é onde o Brutus descansa, aqui embaixo dessas árvores, está ligado, esquentando, e já já a gente vai começar a rogar. Aqui é a roça, a roça do Casimiro, na verdade, é da minha mãe. Aqui, aqui eu venho renovar as energias, aqui é onde eu faço algumas manutenções, um caminhão, um engraxo, ali para trás tem um cachorro, tem uma outra caçamba ali, os caminhões que eu tive, foram dois, e aí uma caçamba sobrou, eu não vendi, mais à frente eu vou colocar ela no Brutus, porque ela é uma caçamba mais leve, e é isso aí, hoje vamos fazer aqui uma manutençãozinha, que essa semana já tem trabalho para a gente, não pode parar não. Então pessoal, é isso aí, tirei o Brutus ali, debaixo das árvores, agora eu vou colocar ele, no local ali que eu sempre faço, ali as manutenções nele, dou uma conferida, vou desengatar a carreta, colocar uma graxa na quinta roda, ver o que dá para ser feito aqui, para essa semana, e já voltar a trabalhar. Devo carregar pessoal, eu devo carregar para Minas, devo carregar para Minas, e aí eu vou, eu vou passar para vocês, o local certinho, eu vou carregar carvão, carvão coque, vou passar para vocês o local certinho, a rota que nós vamos fazer, o valor do frete, vocês vão ver junto comigo, se o frete compensa ou não, se dá para trabalhar ou não, e a gente vai, assim, interagindo. esse local aqui, eu chamo de roça, eu chamo de roça, o meu avô, ele, nasceu e viveu, na terra, isso aqui tudo, era mato, era sujo, daí o meu avô, limpou, eu ajudei a limpar pasto, ali no galpão, tem, tem dois tratores ali, que eu, tombava a terra aqui, arava, gradeava, limpava, tem essa, essa carreta que está ali, que vocês viram, essa carreta foi de um caminhão meu, no FH, 440, e eu, eu tomei essa carreta, aí eu deixei ela guardada ali, e mais a frente eu vou, eu vou engatar ela no bruto, que ela é uma caçamba mais leve, do que essa minha aqui, apesar de eu gostar, muito dessa caçamba aqui, que eu trabalho, é isso, mas são coisas, da vida, a gente só aprende, quando a gente erra, eu errei, aí eu tomei, tive um prejuízo, mas eu aprendi no meu erro, vou alinhar, alinhar o brutos aqui, vou tirar a lona dele, colocar a lona no chão, e hoje tem um monte de coisa, para fazer, aí na frente uma roçadeira varé, para quem não conhece, essa roçadeira de roda de ferro, ela é muito boa, para você, trabalhar, trabalhar no, na área que tem os matos maiores, para roçar, ela é bem forte, ela usa um diferencial, tincão, conforme você coloca a velocidade, no trator, mais rápido, ela gira ali, a hélice, para roçar a pátria, aqui está, os dois, brinquedos aqui, do, do caçambeiro, uma grade, 410, motor MWM, 4 cilindros, turbinada, com esse brinquedo aqui, o caçambeiro, o caçambeiro, tomba terra, a terra, pinta e borda, está aí, a caçamba, do caminhão, que foi tombada, ela só amassou ali, o chapéu, e arranhou a lateral, mas ela, ainda trabalhou muito assim, aí eu parei, porque eu tinha motorista, não deu certo com o motorista, e eu parei, aqui, é o guerreiro, é um CBT, 2105, tracionado, tração, refate, né, esse aqui é outro brinquedo, que o caçambeiro, trabalha aqui na propriedade, quando precisa, motor, 11,13, turbinado, esse motor está com 50 horas, cheio de teia de aranha, quase não trabalhou, esse trator tem um, esse trator tem um, uma característica, peculiar, primeiro, você não consegue entrar nele, pela lateral, CBT você não entra pela lateral, você só entra por trás, a não ser o CBT, 80-60, que é um modelo, mais moderno, isso aqui, a gente tem que entrar por trás dele, e uma outra, característica, muito peculiar no CBT, é que ele não tem freio, freio do CBT, em nada, é a mesma coisa, já esse aqui não, esse aqui, se agrade, ele tem freio, tratou muito bom de freio, mas o CBT não tem freio, então, você no morro, no CBT, se você entrar numa, de ficar trocando de marcha, você pode ter problema, você tem que subir no morro, ou descer, na marcha certa, se você precisar usar o freio, esquece, você só vai parar, embaixo do morro, está aí o Brutus, vou tirar essa lona dele, vou dobrar, esperar o sol, esquentar um pouco ela, vamos dar uma andada, vamos dar uma andada, para vocês conhecerem um pouco aqui, nós estamos com, novos moradores, filhote de cachorro, nasceu, tem lá mais, a mãe está ali embaixo, aqui o curral, alguns animais, hoje é dia de, hoje é dia de curar os animais, mais tarde a gente vai, a gente vai curar, temos aqui, a nossa mula arisca, essa mula é bem arisca, boa, tem sangue quente, está aí os animais, mais tarde, nós vamos curar, ali na frente pessoal, é o chiqueiro, nós temos, dois porcos, o barrão, e a barroa, estão ali, choveu bem, está bem molhado, conforme vocês podem ver, temos ali, duas, três ovelhas, ali ó, o coxo ali comendo, ó, estão ali comendo, e é isso aí, aqui, é onde o caçambeiro, renova as energias, para sair pelo mundo aí, trabalhando, o bruto está ali, ali à frente, comunidade, comunidade de professor Souza, uma plantação de, de coqueiro, que a gente fez aqui, está aí ó, ali uma grade, grade aradora, aqui, a roçadeira varé, que eu falei para vocês, ali ao lado, um galinheiro, nós temos ali, uma galinha chocando, está com 15 ovos, tem um ganso, também chocando, pé de acerola, aqui as plantações, que a minha avó, é falecida avó, e Deus a tenha plantou, né, nós temos aqui, graviola, goiaba, coco, limão, um monte de coisa, aqui é um sucador, um arado, ali a grade, a grade aradora, e é isso pessoal, aqui, nesse local, que o caçabeiro renova aí, as energias, para as batalhas, um pé de mamão, um pé de jambo, pé de cajá, ali, enfim, bastante plantação, bastante plantação, acho que já deu, para dar uma esquentada, ali na lona, vou botar ela no chão, vou dobrar, desengatar a carreta, botar uma graxa, ali na quinta roda, verificar algumas coisas, e amanhã, eu já saio, eu já saio, para, recapar, pneu, eu vou lá, para, para o campus, dos Goitacazes, e eu vou recapar, vou recapar, os pneus da carreta, vou mostrar para vocês, esse pneu aqui, primeiro eixo, esse pneu, é pneu de primeira vida, primeira recapagem, vai ser recapado, também, esses aqui, do eixo do meio, nunca foram, recapado, mas o de dentro, pneu de dentro, ele não está comendo, legal, eu vou ter que recapar, o de dentro, o de trás, vocês estão vendo aí, está na hora, para fazer, aí a recapagem, vai ser recapado, também, o da esquerda, da esquerda, também, nunca foi recapado, vai ser recapado, agora, esse do eixo do meio, eu recapei lá, lá no Pará, eu recapei lá no Pará, lá no KM30, está vendo aí pessoal, até que está comendo direitinho, não está, gastando, diferente, esse aqui, primeiro eixo da carreta, lado esquerdo, também, vai ser recapado, olha o que as pedras, olha o que as pedras, fazem pessoal, estão vendo, o que as pedras fazem, elas machucam, machucam o pneu, todo, elas tiram o suco, do pneu, também, esse aqui, vai ser, vai ser recapado, uma coisa que, pessoal, não tem jeito, eu levei três anos, para aprender, eu sofria muito, na estrada, com pneu, muito, o que vocês, o que vocês, vêm aí, de caminhoneiro, sofrendo com pneu, na estrada, eu era um desses, sofria muito, com pneu, muito, muito, estava sempre, refém, refém, de, de, de borracheiro, o meu corote, quebrou aqui, o suporte, quebrou lá no Pará, também, não consertei ainda, vou consertar, aí pessoal, eu levei três anos, sofrendo, com, com pneu, até a hora, que eu decidi, começar a botar, pneu novo, pneu novo, na carreta, foi a melhor coisa, que eu fiz, eu fui botando, de um, em um, um em um, botava, um pneu, num eixo, aí depois, botava, outro pneu, dentro, eu fui calçando, a carreta, de um, a um, e tudo, pneu, 275, 80, barra, 22, esse pneu aí, nessa medida, foi a melhor coisa, que eu fiz, foi a melhor coisa, que eu fiz, Bruto, está precisando, de uma lavada, boa, vou dar, uma lavada, boa, e pessoal, o que me levantou, o que me levantou, vocês estão vendo, esse pneu aqui, e aquele pneu ali, do estepe, esses dois pneus aqui, com mais seis, que eu tenho guardado, até hoje, ali dentro do galpão, eu comprei, de uma grande, transportadora, lá em, em, Sabará, trabalha, com basculante, o pessoal conhece, a Lenarge, Lenarge Transporte, muita gente conhece, está aqui, esse pneu que está aí, 275, 275, levei para o Pará, só usei ele, quando eu coloquei dois, ali para recapar, esses pneus aqui, pessoal, esses dois, esse, e aquele ali, que já está bem, surrado, careca, esses dois pneus, com mais seis, que eu tinha comprado lá, cada um custou, 250 reais, eu comprei, lá na garagem, da empresa, Lenarge, eu rodei, seis meses, com esses pneus, seis meses, com esses pneus, sem ter aborrecimento, foi daí, que eu comecei, a comprar pneu novo, a partir desse momento, que eu comecei, a comprar pneu novo, então pessoal, uma dica, que eu vou dar para vocês, caminhoneiros, quando, vocês forem, comprar algum pneu, usado, tenta comprar, de uma transportadora, porque, a transportadora, normalmente, ela vende um pneu, um pouco melhor, não que não exista, borracheiro, que venda pneu bom, tem borracheiro, que vende pneu bom, mas de uma transportadora, eles não deixam, o pneu, gastar, gastar tanto, e daí, quando você compra, o pneu usado, você ainda consegue, aproveitar, bem ele, sabendo que, você comprando, o pneu de uma transportadora, usado, você vai comprar, o pneu para, só te dar, uma sobrevida, de alguns meses, para você colocar, pneu novo, não entra, nessa de, ficar comprando, pneu de transportadora, para você, ficar rodando, só com pneu de transportadora, não, não faça isso, não caia nesse erro, você compra, pneu de transportadora, para você, ter um alívio, ter um alívio, aí, nos aborrecimentos, com pneu, para depois, você colocar, pneu novo, pneu, para a gente, no transporte, pneu ruim, para você, te tira do ramo, você, você não consegue, ver resultado, no seu, transporte, ou no seu, fretamento, tá bom pessoal, então, vou começar, os trabalhos aqui, espero, que vocês tenham gostado, conhecer um pouco, aí, conhecer um pouco, aí, da, da vida do caçambeiro, onde o caçambeiro, renova as energias, e é isso aí, e aguardem, que essa semana, já temos vídeos, já teremos vídeos, aí, viajando, para as minas gerais, um abraço, fiquem com Deus, aproveitem bem, o domingo, e tudo de bom, e tudo de bom.